Boa tarde pessoal, vamos agora gravar mais uma tag, queremos convidar você a participar conosco, tá bom? O nome dessa tag é quem é mais provável? E aí a gente vai fazer aqui 21 perguntas e aí a gente vai responder eu e Júlia ao mesmo tempo, tá certo? Marquinhos ou Júlia, tá bom? Então vamos ver quem é mais provável que... Número 1 Quem é mais provável esquecer de desligar o fogão? Mas é tu! Lógico que não, nem usar fogão eu uso, como é que eu vou esquecer? O negócio que eu não uso Mas você é mais esquecido do que eu, quando você usa você pode esquecer Não sou não É sim, você é Quem é mais provável peidar em público? Sai daí Não tenho problema nenhum, eu tenho vontade de peidar o pedro e a bolsa É má Quem estiver ao meu redor que cheire para que acabe mais rápido Quem é mais provável rir da própria piada? Eu não... Boa coelha demais meu velho Eu nem sei contar piada e quando eu vou tentar contar eu começo a rir Mas nem consegue contar piada É... Quem é mais provável comprar coisas que não precisa? Essa é Gastador que só ele Quem sabe o cara pode precisar um dia, né? A gente está sempre preparado Ou nunca você vai precisar daquilo, só vai gastar seu dia Mas eu tenho, mas eu tenho Quem é mais provável chorar com filmes tristes? Eu, eu choro com qualquer filme Eu não choro com filme nenhum É... Próxima Quem é mais provável ser preso? Marquinhos Eu não faço nada de errado Com certeza Eu faço, também não faço quase nada de errado, né? Não sou santo Mas... Posso ser preso por outros motivos Cabeça quente, alguma coisa desse tipo Assim, que a aula vai É, pode ser Espero que nunca aconteça Próximo Quem é mais provável ser atropelado por um ônibus? Com certeza absoluta Leza, leza Não é que eu sou leza Eu acho que eu também não seria Mas assim, o mais provável seria eu Porque eu, às vezes, sou meio... Leza Meio desligada Vamos dizer assim Próximo Quem é mais provável se tornar famoso? Ah, isso aí não tem dúvida Que joga muito Marquinhos aqui, hein? Marquinhos Mas eu também posso Porque eu sou do YouTube Mas as pessoas só assistem o vídeo do YouTube Por causa da minha pessoa Sei não, hein? Próximo Quem é mais provável fazer drama? Mas gente Como assim? Eu acho que eu sou mais dramático que você Então, vamos dizer que é empate Somos um casal dramático? Um pouco, mais ou menos Próximo Quem é mais provável ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Com certeza Próximo Quem é mais provável sobreviver aos Jogos Vorazes? Nem dúvida Nem dúvida nenhuma Viver em um Jogos Vorazes Um arranho, um clipe e um capim Já morreu já É, sei pra que isso Próximo Quem é mais provável ganhar o BBB? Vou dizer que sou eu Mais inteligente Mais bonito Mais carismático Entendeu? Mais resistência Eu nem iria Quanto mais de ganhar Não Quem é mais provável Gritar com objetos inanimados? Eu adoro conversar com uma parede Com um coqueiro Com coisas desse tipo Gritar Tu é mais irritado Tu grita até com... Próximo Quem é mais provável chegar atrasado? Eu acho que isso aqui é arrumadinho Só tem pra tu Pergunta aqui É o que eu disse Próximo Quem é mais provável esquecer aniversários? Se bem que tu não esquece não, né? Não esqueço Mas a probabilidade é mais que eu esqueça É porque ele é meio cabeça de vento Mas ele nunca esqueceu não Quem é mais provável chorar em público? Mas ele também chora em público É mais raro do que eu É difícil Mas pode acontecer Mas ultimamente ele tá mais... Mais sentimental É a idade chegando Cabelos brancos Quem é mais provável casar por dinheiro? Ah, meu Se eu arranjasse uma coroa rica Oxi Tu casou comigo por quê? Porque eu tava... Porque eu tava... Porque eu tava... Porque eu tava... Porque na época eu não era tão inteligente Entendeu? Se eu tivesse sido inteligente Eu ia ganhar uma coroa rica bombada Agora eu tava onde? Nova York Escutando Sei não, viu? Isso é um interesseiro É... Quem é mais provável esquecer algo importante? Com certeza é ele Porque é o mesmo motivo que a gente já falou aqui Cabeça de vento É... Quem é mais provável rir no momento errado? Sempre Ela ri no momento errado É porque eu tenho um problema Quando eu fico nervosa Ela dá a pane do riso Fica que nem um coringa Fica rindo Com um sorriso até aqui Pois é, então... Se é um problema aqui Talvez precise de tratamento Próximo... Quem é mais provável assumir o controle da situação? Sem sombra de dúvidas Marquinhos, ele é mais... Objetivo É... Mais objetivo Objetivo e eu assumo mais a situação Não tenho medo de... Sei lá... Errar Nem gosto e falar dúvida Então eu decido logo É... Última pergunta Poxa, foi tão rápido Graças a Deus Graças a Deus Última pergunta Quem é mais provável cuidar do outro Quando está doente? Tu também cuida? Cuido, mas... Você cuida melhor do que eu É porque eu tenho um instinto assim De mãe Então eu nasci pra ser mãe Pra cuidar E ele, ele cuida Mas ele cuida assim Sei lá... Tô sendo Pra que a pessoa fique boa logo Tentou logo Pra poder... Pra se livrar Pra se livrar Pronto, espero Que vocês tenham Se divertido um pouquinho com a gente Nessa tag Se você gostou Faz o que? Dá uma curtida Dá um joinha aí Compartilha Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Um beijo E até a próxima Tchau